Vamos começar com o primeiro ponto, a nova oratória. Que raios é a nova oratória? Diz Lene Esquerdo. Você como psicóloga e como neurocientista pode explicar o que é isso? Sim, família. Primeiro vamos dar um passinho atrás e entender que oratória é a arte de você falar diante de um público, levando as pessoas ao resultado que você quer. Falar em público não é só você falar por falar, mas é você ter um resultado que você quer alcançar, você quer levar a audiência para aquele determinado lugar e você orquestra a sua oratória de forma persuasiva, de forma envolvente para alcançar aquilo. Quando a gente fala da nova oratória, que raios é isso? É uma oratória 100% estratégica? É uma oratória 100% pautada na psicologia e na neurociência? Por quê? Porque está ligado ao jeito do cérebro funcionar. Então você tem que se questionar o seguinte, quando você expressa a sua opinião, quando você fala numa reunião, quando você ministra uma palestra, quando você faz uma live, quando você fala em público, você alcança o resultado que você quer? As pessoas fazem aquilo que você falou para elas fazerem? Você melhora o resultado? Você gera valor? Você se posiciona? Se a resposta for não, você não está utilizando dessa nova oratória. Você pode simplesmente ter uma oratória qualquer, mas não é uma oratória UAU. Quando a gente fala dentro do ambiente online, você precisa ser muito mais estratégico, você precisa ser muito mais objetivo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, quando você está falando numa reunião, você está lá numa reunião presencial na empresa, está lá cheia de gente, aí a pessoa entra, vai ali, pega um cafezinho, mas está todo mundo na mesma sala, um está olhando para o outro. No mundo online, ela está numa reunião com você, sei lá, pelo meeting, pelo Teams ou pelo Zoom, não importa onde, mas o e-mail dela está do lado, o WhatsApp dela está na palma da mão, o Telegram dela está aberto, daqui a pouquinho ela tem uma outra reunião, ela está redigindo um relatório. Então, se a sua oratória no mundo online não for muito estratégica, muito pontual, muito objetiva, as pessoas fingirão, ouviu o que eu disse? As pessoas fingirão que estão ali com você, quando, na verdade, elas não estão. Então, você precisa tomar bastante cuidado, porque quando a gente fala da nova oratória, principalmente no mundo online, você precisa ser muito estratégico e objetivo. E com a pandemia, depois de fevereiro, março de 2020, o nosso tipo de comunicação mudou. Antes, as reuniões dentro do mundo corporativo, sei lá, uma empresa pedia para eu apresentar uma proposta de um treinamento. Ah, você pode montar essa proposta aqui para a gente e vir apresentar? Era presencial. Ou se a empresa realmente era de outro estado e a gente fazia online, mas raras as vezes. E assim, online, aspas, né? Porque era por telefone, muitas vezes. Hoje, não. Então, é 100% online. Empresas da mesma cidade, mesmo que as vezes a cidade seja pequena, as pessoas optam por fazer online porque elas ganham tempo. Elas não têm que sair de um lugar e ir para o outro. Elas precisam fazer toda essa comunicação muito mais rápida. Até mesmo porque o número de reuniões foi lá para cima, depois de toda essa pandemia que nós começamos a vivenciar em fevereiro, março do ano de 2020. Então, a forma de se comunicar mudou. Se você não mudou a sua forma de se comunicar, se você não ajustou a sua forma de se comunicar, você com certeza está perdendo espaço dentro do mercado de trabalho. Então, reuniões online. Pensa aí. As suas reuniões, as que você participa, as que você conduz, elas são eficazes? Elas são estratégicas? Elas geram resultado? Elas geram valor para o negócio? Lembrando que quando eu falo em negócio, eu posso estar falando do seu negócio ou do negócio que você intraempreende dentro, sei lá, do negócio de uma outra pessoa. Quando a gente fala em palestras online, quem é que está aqui comigo agora? Comenta aí no chat, eu. Se durante esse último período aí, você ministrou palestra online. Já? Coloca eu. Nunca? Coloca nunca. Mas, de repente, nunca mais você quer. Coloca quero para eu saber. Família, palestra online é um universo de possibilidades. E nunca mais vai deixar de existir. Nunca mais vai deixar de existir. Mesmo quando tudo voltar ao normal, as palestras online vão continuar bombando. Por quê? Porque é uma forma que as empresas têm de alcançar várias pessoas, das pessoas poderem assistir no replay, aquele momento de evolução, aquele momento de desenvolvimento. Então, as palestras online, elas são um universo de possibilidade. Agora, uma estratégia a gente usa para uma palestra presencial. Outra estratégia a gente usa para uma palestra online. Tem pontos em comum? Tem. Mas tem pontos que são absurdamente diferentes. Depois, quando eu for falar dos cinco erros e das cinco soluções, você com certeza vai pegar tudo isso que eu estou aí partilhando com você. Então, coloca no seu radar isso daqui. Lives corporativas. Meu Deus. Antes, você imagina que as empresas falavam vamos fazer aqui um evento corporativo, vai ser uma live. Não. Mas as lives corporativas, elas ganharam espaço. E elas vão continuar crescendo. Outra coisa para você ter no seu radar é que essas lives corporativas, elas são e estão e cada vez mais serão utilizadas para atrair novos talentos para as empresas. Dependendo do nicho da empresa, sei lá, uma empresa de tecnologia. A gente atende várias empresas ligadas à tecnologia. Falta profissional no mercado de trabalho. Agora, você imagina uma live... Uma live UAU. Não estou falando de uma live... Não. Estou falando de uma live UAU. Para você que não conhece, essa aqui é a cineta do palavrão. Quando eu quero falar um palavrão, eu toco a cineta. Enfim. Estou falando de você fazer uma live UAU. Então, uma live corporativa UAU, ela atrai novos talentos para a empresa. A pessoa dentro de uma empresa ou um consultor que sabe treinar a equipe para fazer uma live UAU, meu Deus do céu, tem reconhecimento, tem crescimento, tem novas oportunidades, tem aumento de salário. Tem promoção. Por quê? Porque essa daqui é uma habilidade ligada ao presente e ao futuro. Então, volto a dizer, falei essa palavra já umas três, quatro vezes, nesses poucos minutos aqui. Coloque no seu radar esse universo aqui que você está vendo nesse slide, neste momento. Reuniões, palestras e lives. Gi, beleza. Então, o que realmente conta quando a gente fala dessa nova oratória, dessa oratória mais estratégica, dessa oratória digital? Eu vou trazer para você cinco competências UAU para você crescer o seu marketing. Ah, então agora, Gi, você está falando para mim que sou dono do meu negócio, já que é para fortalecer o meu marketing. Não. Eu estou falando sim para você que é dona do seu negócio, mas eu também estou falando para você que é funcionário, que é colaborador de alguma empresa. Porque não vai achando que você não tem que fazer o seu marketing dentro da empresa. É óbvio que você tem. Muitos profissionais não crescem dentro do mundo corporativo porque eles não sabem fazer o seu marketing. eu ouço muito assim. Ah, não gosto de me vender. Mas, opa, você se vende o tempo todo. Agora, você não se vende só quando você está no bastidor montando o projeto e realizando o projeto. Você se vende quando você apresenta o projeto numa reunião. Quando você é visto, quando você mostra, literalmente, quando você exibe. Imagina uma exibição. Eu pintei um quadro lindo, só que não. Imagina que a minha filha e o meu filho, eles sim são artistas, fizeram um desenho lindo. E eu vou fazer uma exibição dessa arte, desse desenho. É a mesma coisa. Você fez um projeto, o UAU, e agora você vai exibi-lo. Então, troca algumas palavras. A gente, inclusive, daqui a uns tempos, vai fazer um encontro UAU exclusivo sobre mentalidade, atendendo pedidos aqui da nossa família UAU. Se você ainda não é inscrito no canal, onde só a gente realiza somente as lives, vou deixar o link aqui para você, você já toca e se inscreve, porque as nossas lives do Encontro Usual acontecem exclusivamente nesse canal. Um dos pedidos foi falar sobre mentalidade, daqui a alguns dias a gente vai falar sobre isso, mas quando você fala assim, eu não gosto de me exibir, eu não gosto de me vender, a sua mentalidade, ela está atrasada, a sua mentalidade está tia. Você entendeu? Então, começa a ajustar a sua comunicação, porque sim, você precisa fortalecer o seu marketing.